Há uma expectativa, vocês já divulgaram isso, de receber cerca de 250 mil turistas por ano no Parque Mundo dos Dinossauros. E quando a gente fala dessa quantitativa de pessoas, aí a Miguel Pereira, a gente está falando do fortalecimento dessas rotas a menos de três horas do Rio de Janeiro e que oferecem outras possibilidades para o turista. Como é que está sendo também o diálogo e pensando aí na parte empresarial entre o trem do Corcovado e o Parque dos Dinossauros? Vai ter oferta de turismo casado, quer dizer, de poder comprar um bilhete para ir aos dois lugares? Como é que vocês estão pensando também essa operação para levar as pessoas a conhecerem o interior do Estado? Exatamente, essa é a grande força do trem do Corcovado ali naquela concessão, porque nós vamos conseguir vender o Parque dos Dinossauros no Cristo Redentor. Eu acho que um vai catapultar, vai fortalecer esse esforço comercial do Parque dos Dinossauros. E também o que você falou do turismo de proximidade, nós estamos falando, não é nem de três horas, nós estamos falando de uma hora e meia do centro do Rio de Janeiro até o Parque dos Dinossauros, dá uma hora e meia de carro com muita tranquilidade pela principal estrada do Brasil, que é a Dutra. Então é um passeio, uma viagem muito tranquila, muito rápida, muito cômoda. E digo mais, ali do epicentro, do centro da Baixada Fluminense, ali de Nova Iguaçu, passando assim um raio de 40 minutos, você atinge toda a Baixada Fluminense com seus 4 milhões de habitantes, que também tem uma carência muito grande de entretenimento, de lazer, principalmente nos fins de semana. Então esse parque também vai ser uma alternativa para todos os moradores da Baixada. E o que vem de São Paulo, eu acho que ali está muito bem servido de público, porque você tem ali, enfim, uma grande concentração de pessoas. Se você ligar ali aquele pedaço da fronteira de São Paulo e também do lado do Rio de Janeiro, em uma hora e meia, duas horas, você está atingindo todo aquele público ali. Eu acho que é por isso que a nossa expectativa é bastante conservadora, 250 mil pessoas por ano, porque eu de verdade acredito que a gente vai atingir pelo menos 500 mil pessoas logo no início e fazer uma programação para atingir um milhão de pessoas por ano ali no Parque dos Dinossauros. E quando se pensa justamente a criação de uma rota em que as pessoas vão poder ter vários atrativos ali unidos, que outros diálogos você percebe ali na região? O próprio Vale do Café, Miguel Pereira, você falou aí de estar em uma fazenda de café, está ali próximo ao Vale do Café, que também está se desenvolvendo fortemente, com rotas muito bem delineadas, que resgatam história, enfim. Esse diálogo de montagem de diversos caminhos para se chegar ao Parque Mundo dos Dinossauros tem ocorrido? Então, essa é a grande mágica do turismo, porque um puxa o outro. Então, o Vale do Café, quer dizer, com toda a sua história, suas fazendas, alguns equipamentos que hoje têm uma visitação grande, principalmente ali do lado, em Vassouras, e ele vai ser, com certeza, fortalecido com esse novo atrativo. E aí, como você falou, cria-se uma nova infraestrutura de gastronomia, novos bares, restaurantes, pousadas. Já chegou um hotel, foi inaugurado agora, durante a pandemia, já pensando nesse boom de Miguel Pereira. Miguel Pereira está tendo uma grande expansão na área de turismo, não só o Parque dos Dinossauros, talvez seja o maior equipamento que está sendo construído ali, mas tem outras atrações chegando. Agora foi inaugurado um centro de artesanato importante, a Maria Fumaça, com 115 anos de vida, um trenzinho, uma estratifera que funcionou em Miguel Pereira durante muito tempo, ligando o centro até o distrito de Governador Portela. Enfim, Miguel Pereira está criando outras atrações periféricas que vão fortalecer. E aí, no seu bojo, no desenvolvimento natural que vai acontecer, chegarão novos hotéis, novos restaurantes. E assim é criado o destino turístico. É assim que aconteceu com Gramado, é assim que aconteceu com Campos do Jordão. O Rio de Janeiro é uma megalópolis, não posso nem dizer que é comparar, mas acho que a gente pode comparar de tamanho, de perspectiva de turismo, Gramado, Campos do Jordão, essas cidades menores, que conseguiram atrair pessoas do mundo inteiro, principalmente brasileiros. E isso hoje é, para ti aqui no Rio de Janeiro, isso é mais de 60% da atividade econômica dessa cidade. Do emprego, da renda, dos impostos que estão gerados, turismo que sustenta essa cidade. Tem um ponto muito importante aí, né, que a gente traz no pós-pandemia, que tem sido foco também em debates aqui no Fórum de Desenvolvimento da Alerje. O próprio perfil do turista mudou com a pandemia. Por conta dos deslocamentos terem sido aí durante muito tempo interrompidos, principalmente os aéreos, a gente tem visto também os cariocas fazendo um movimento de conhecer melhor o estado do Rio de Janeiro. Na medida que eles também se voltam para outras cidades vizinhas, que estão muito próximas, como você falou, uma hora e meia daqui do centro do Rio de Janeiro, a gente também está criando a perspectiva de ativação de um turismo de proximidade, mas também de fixação e de divulgação desses roteiros para muito mais gente, para todo o Brasil, sendo que o Rio é o lugar em que os turistas estrangeiros chegam, naturalmente, para conhecer o restante do nosso estado. Então, Geisa, é exatamente isso que você falou. Com a pandemia, o turismo internacional, o turista internacional, ele sumiu. Por conta de barreiras sanitárias, dificuldades da malha aérea, a questão de protocolos, as quarentenas que são compulsórias para muitas pessoas que vão para alguns países, tem que ficar 14, 15 dias num quarto de hotel preso. Ainda risca, no final, na hora de ir embora, quando for fazer o teste, e se tiver alguma indicação de covid, tem que ficar mais 15 dias lá. Enfim, então, a viagem internacional, tanto para quem vem quanto para quem sai do Brasil, ficou muito complicada nesse momento. E são 11 milhões de brasileiros que saem do Brasil todo ano, gastando 18 bilhões de dólares lá fora. Então, essa turma está represada, está presa aqui no Brasil, sendo obrigado, entre aspas, a ter o prazer de conhecer o próprio país, o próprio Brasil e, principalmente, o Rio de Janeiro e seu interior. O interior do Rio de Janeiro é muito interessante, e cada vez mais interessante com essas oportunidades que estão sendo criadas. Miguel Pereira está fazendo o seu case, está fazendo a sua história, mas outras cidades que eu tenho conhecimento também estão se movimentando, estão se movendo para criar também destinos turísticos importantes, exatamente nessa alternativa da pandemia. A gente vai fazer um rápido intervalo e, no próximo bloco, vamos falar sobre políticas públicas complementares que podem ajudar a potencializar esse turismo para o interior do Estado. Não sai daí. Rio enfoco aqui política e economia. Caminho juntos.